Fala aí, moçada. Como é que está? Estão preparados, preparadas para aprender mais português? Muita atenção com esses verbos em português, porque são verbos irregulares e tem algumas conjugações desses verbos que são muito difíceis, que você nem imaginaria que seria conjugado dessa forma. Se você fala espanhol, você tem aquela palavra pedir. Existe em espanhol também. Então você vai conjugar como se fosse em espanhol e vai dar errado. Tanto para vocês que estão aprendendo português e para nós do Brasil que estamos aprendendo espanhol, é um pouco complicada essa questão dos verbos irregulares. Então não vou fazer lista de conjugação, ok? Porque isso está na internet e você pode procurar. Tem um milhão de páginas que pode conjugar qualquer verbo que você colocar. O que a gente vai focar aqui, que é a melhor maneira de você aprender, é você ver essa palavra com essa conjugação diferente num contexto, numa frase. De você lembrar dessa frase, de você ler a frase várias vezes. Recomendo que você tenha um caderno na mão, tenha um lápis na mão, que é um lápis grafite, porque você pode escrever e qualquer erro, você pode fazer a correção. Para não perder o costume, se você gostar desse vídeo ou se você já aprendeu algo com os meus vídeos, deixa o like aí nesse vídeo e compartilhe com as pessoas que estão aprendendo português. Então vamos nessa. Verbo trazer. Fiz algumas frases aqui para vocês, mas fique livre para criar a sua frase também, ok? Pode participar aí nos comentários. Você vai trazer comida para a gente? Você vai trazer comida para a gente? Se você tivesse trazido comida, ninguém estaria com fome. Quando você trouxer a comida, lembre de deixá-la na mesa da cozinha. Verbo pedir. Sempre que peço um aumento para o meu chefe, ele inventa uma desculpa para não me dar. Olha só, lembra disso. Sempre que peço. Sempre que eu peço, eu posso colocar ou não. Eu peço ou que peço, porque o peço sempre vai ser eu peço, ok? Sempre que eu peço um aumento para o meu chefe, ele inventa uma desculpa para não me dar. Peça o aumento para o seu chefe em outra época do ano. Verbo medir. Eu meço 1,79 de altura. E por que eu falo medir? Porque em espanhol, a forma correta em espanhol é um erro muito grave em português. Mas tem pessoas que cometem um erro no Brasil e falam medo. E tipo, se você falar medo, em português é grave. Tipo, nossa, como é que você vai falar medo? Eu medo tanto, nossa. A mesma coisa é com peço. Você fala pido, pida, não, ok? Isso aí é em espanhol. Em português, peço, peça. Verbo estar. A gente estava jantando com os amigos. E a gente, eu me refiro a nós, ok? Eu também estou no grupo. Nós estávamos jantando com um amigo. Ou a gente estava jantando com os amigos. Ou a gente estava jantando com os amigos. Ontem, eu estive com o pessoal nesse restaurante. Quando eu chegar em casa, eu te aviso para que você esteja tranquila. Quando você estiver por aqui, me avisa. Faz tempo que não saímos. Verbo ser. Se eu fosse você, eu não faria isso. Se eu fosse você, eu estaria fazendo anotações. Quando você for gerente da empresa, me contrate. Quando você for gerente da empresa, me contrate. Fique até o final para os extras. Verbo ir. Se eu fosse lá todo dia, com certeza teria algum desconto. Quando você for no supermercado, me avisa para eu ir com você. Verbo vir. Eu vim aqui ontem, mas ele não estava. Eu vim aqui ontem, mas ele não estava. Ele sempre vem por aqui acompanhado ou sozinho? Da última vez, ele veio com a namorada. Se ele vier por aqui, me avisa, beleza? Verbo ver. Eu sempre vejo esse casal por aqui. Se eu visse esse seriado todos os dias, eu não teria tempo para nada. Quando eu vi algo suspeito, eu te aviso. Quando eu vi algo suspeito, eu te aviso. Algo suspeito, algo assim que desperta a desconfiança. Ele está muito suspeito aqui. Verbo saber. Eu estou falando isso só para que você saiba que estou aqui para te ajudar. Quando eu soube do que aconteceu, eu fiquei chocada. Se você souber de alguma notícia dele, me avisa. Verbo ter. Eu tive um problema técnico com o meu carro. Você sempre teve esse carro? Você sempre teve esse carro? Quando você tiver um 4x4, me avisa para a gente fazer trilha. Verbo caber. Tivemos que alugar um carro maior porque a mala não coube no porta-malas. Talvez se a gente tirar algumas coisas, caiba. Talvez se a gente tivesse tirado algumas coisas, teria cabido. Se não couber tudo, me avisa que eu empresto o meu carro. Verbo haver. Houve várias broncas na empresa. E nesse verbo, você não vai usar o plural, ok? Não existe, houveram vários problemas. Houve vários problemas. Houve várias broncas. Talvez haja uma forma mais fácil de resolver isso. Cuidado com haja, com H, que é haja do verbo haver. E não confundir com haja do verbo agir. Que você tem que agir. Eu estou falando isso para que você haja, para que você se movimente, para que você faça algo. Então haja de agir é somente com A e haja de haver é com H. Se houvesse uma forma mais fácil, teria sido muito melhor. Verbo poder. Eu posso conversar com você? Eu posso conversar com você? Eu nunca pude falar tudo o que penso sobre a gente numa relação. Eu nunca pude dizer tudo o que eu queria. Eu nunca pude. Eu nunca tive a oportunidade. Ele nunca pôde falar comigo sem ninguém por perto. Verbo ler. Eu jurava que você já tinha lido esse livro. Se eu lesse mais todos os dias, já teria terminado todos os livros. Verbo sair. Saia daqui o quanto antes para evitar problema. Eu saio, mas diga para o pessoal que não tive culpa de nada. Se eu saísse do hotel, eu conheceria mais pessoas. Verbo por. Eu pus a comida em cima da mesa. Eu pus a comida em cima da mesa. É mais formal falar por. Geralmente a gente fala colocar ou botar. Mas para ficar aí registrado que por em português é irregular e é bem diferente em espanhol, ok? Então eu pus algo em cima da mesa na frase. Eu pus a comida em cima da mesa. Ele pôs a cerveja na geladeira, ou no refrigerador, na geladeira. Se você puser uma roupa formal, me avisa. Se você puser, ou seja, se você colocar uma roupa formal, me avisa. Verbo fazer. Eu sempre fiz isso e nunca tive problema. Ele também fez e deu certo. Eu faço, mas sempre dá errado. Se eu fizer e não funcionar, você me ajuda? Verbo ouvir. Sempre que ouço sua voz, eu lembro do meu pai. Ou seja, a pessoa tem uma voz muito parecida com a do meu pai. Então sempre que eu ouço a sua voz, eu lembro do meu pai. Você ouviu o que eu falei? Você ouviu o que eu falei? Verbo dar. Ele me deu um desconto. Eu dei um desconto porque ele é cliente frequente. Se desse para fazer o desconto, eu faria. Mas infelizmente eu não posso. Daí negociando. Se você me der um desconto, eu trago meus amigos para comprar aqui. Olha só. Se você me der, eu trago meus amigos para comprar aqui. Verbo querer. Ele sempre quis te conhecer. Se ele quisesse me conhecer de verdade, já teria vindo aqui há muito tempo. Se você quiser, eu posso conversar com ele. E detalhe que eu vejo muita gente cometendo esse erro. Como em espanhol, é muito comum falar Quisiera estar mais tempo contigo. Tipo, quisiera estar mais, como me hubiera gustado haver quedado mais tempo neste lugar. Em português, a gente não fala Quisesse gostado de ficar aqui. A gente fala, eu gostaria de ter ficado mais tempo com você. Eu gostaria de ter ficado mais tempo aqui na cidade. Beleza, então. Tem uma forma de conjugação, que é o futuro do subjuntivo, que em espanhol eu não encontro uma maneira de falar assim. Que é tipo, se você fizer isso, me avisa. Ou seja, caso você faça isso ou quando você faça isso, você me avisa. Então nessa lista de verbos irregulares, tem vários que você pode conjugar com esse futuro do subjuntivo. Tipo, de caso eu faça tal coisa ou quando você faça tal coisa. Então seria, se você... Ou seja, se você trouxer, disser, estiver, for, vier, souber, tiver, couber, houver, puder, puser, fizer, der e quiser. Ok, então. Essa é a lista de verbos irregulares que eu, sabendo espanhol, eu sei que você que sabe espanhol e tá aprendendo português vai se enrolar com essas palavras, ok? Porque a conjugação é um pouco enrolada em português. A melhor forma que eu conheço de você aprender essas conjugações não é fazer lista de conjugações, ok? Evite fazer isso ao máximo. Primeiro, porque tem várias conjugações que a gente nem usa no Brasil. Se você colocar qualquer verbo desse numa página que conjuga, vai aparecer uns 15 tempos verbais e tem muitos que a gente nem usa. Então a ideia é focar no mais prático. Por isso que eu fiz algumas frases, para que você possa associar essa conjugação com o contexto da frase. Anote todas as frases, leia, releia e leia outra vez todos os dias, para que isso realmente fique aí na sua cabeça, beleza? Se você quiser praticar um pouco também, deixa aí no comentário, escolha alguns verbos, pelo menos um verbo irregular e faça a sua frase aí nos comentários. E claro também, recomende o conteúdo para os seus amigos, ok? Da mesma forma que você está aprendendo português com esses vídeos, os seus amigos também podem aprender. Então recomenda o conteúdo, beleza? Grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho